Você mete o pé ali nas costas do Rick Roger, doutor. Situação difícil do canadense, hein, doutor? Rick Roger tem que se concentrar na luta pra se desviar do cabeleireiro pra conseguir vencer. E o cabeleireiro, mais uma vez, não olha a luta. Mais uma vez, faz... Ele que se cuida. Olha quem tá chamando a atenção dele lá. É o tenente coronel Quesada, meu. Ele não é brincadeira não, hein? Tá chamando a atenção. Olha, agora ele vai contar rápido. Mas tem que contar pro outro lado também, né? Olha, o gaúcho vem com tudo pra cima do Rick Roger. Castiga o canadense. Buscando a saída, tá difícil. Vai pra cima dele, o gaúcho. Se joga com tudo, tá sentindo o Rick Roger. Vai pra cima dele, o gaúcho. Vai sendo puxado agora pelos cabelos. Ali não pode. E o gaúcho tá segurando a perna do lutador. Não pode fazer isso. Olha o cabeleireiro o que que faz. Olha aí, você tá vendo aí em casa. O cabeleireiro pisa ali, segura o pé do canadense, doutor. É dois contra um de novo. Não pode fazer isso. Que que é isso, pô? Olha a reação agora do Rick Roger com a do Solgongo. Solgongo é intervalo de luta. Intervalo do primeiro para o segundo round. E o gaúcho vai ali pedir aplausos. Enquanto a gente vai aqui mandando mais um abraço e agradecimento ao apoio cultural lá da padaria Vitória Régia. Padaria Vitória Régia, onde você encontra a melhor pizza do ABC. Avenida Dom Pedro I, número 1100, na Vila Pires, em Santo André. Telefone da Vitória Régia, 0, operadora 11, 4972-2629. Um abraço pro Fábio Ramos, proprietário lá da Itorim Comercial Limitado, onde você encontra mangueiras, correias, conexões e tubos flexíveis. Avenida Queiroz dos Santos 2002, no bairro Casa Branca, em Santo André. Telefone da Itorim é fácil. 0, operadora 11, 4, 4, 3, 7, 9, 6, 9, 9 e Itorim. E lá em cima tudo pronto então. Vamos para mais um round. Adriana vai suar o gongo. Agora sim, tudo pronto, tudo certo. Vamos lá para cima então. Jogado no corno, Rick Roger. Vai para cima dele o gaúcho. Passou lotado. Passou lotado o gaúcho. Olha a situação. Levado lá em cima. Olha o cabeleiro como fica preocupado. Opa! Foi buscado aí em cima no terceiro andar o Rick Roger. Olha puxado. O gaúcho foi para o salo. Se deu mal o gaúcho. Olha a reação do Caramelo. Tesoura de ponte espetacular. Puxada do balão agora. Vai subir de novo no neve. Mandou para longe o gaúcho. Foi parar lá em pelotas agora. Olha o meu caro. Olha o meu caro agora. Agora a cabeleira não abre contagem direito. Juiz quadrão. Situação difícil. O cabeleira não abre a contagem, rapaz. A cabeleira não abre a contagem. Situação difícil. Continua fora do ringue. Ali. Continua fora do ringue. O gaúcho. É? E a situação lá em cima continua melhor. Porque o cabeleira e nada é a mesma coisa, né? Cabeleira e nada não muda nada. Aí está aí. Ele está, a contagem está em dois até agora. O gaúcho continua fora do ringue. Situação difícil. Agora sim, voltou. Foi para cima do gaúcho. Agora o cara desse, Rick Roger. Batida no peito. Sentiu o gaúcho. Foi para o solo. Vai buscar o Rick Roger. O que ele vai fazer ali? Vai tentar abrir o compasso o Rick Roger. Tentou o deslocamento de base. Sentiu o gaúcho. Sim, isso dói, pô. Isso dói barbaridade, Tchê. Anda, situação difícil. Presão agora pela batida na cara. Bateu na cara, meu. O que é isso? Para fora do ringue. E a galera agora ringue da toa aqui com o canadense Rick Roger. Sou o gombo. Estamos no intervalo. Para a sorte do gaúcho, sou o gombo. Continua fora do ringue lá. Sou o gombo. O cabeleiro está aí chamando a atenção do Rick Roger. E a gente mais uma vez tem que mandar um abraço com o seu Mauro Canashiro.